Olha aí meus amigos de Uruçuí, tô aqui no centro de Uruçuí, tô aqui no lojão de Caruaru O nosso lojão de Caruaru fica aqui bem próximo da caixa econômica ali ó Naquele pé de manga ali, é a caixa econômica ali onde tem aquela prática Aqui é a prefeitura municipal de Uruçuí, que enfrente a igreja de São Sebastião Então hoje segunda-feira aí 6 de maio de 2024 A loja vai estar em pleno funcionamento Aqui tá seu Pedro ali Tá vendo a chamada aí da lojão de Caruaru Aqui é a Rapunzel Variedade Olha aqui nossa loja pra você Atenção sardinha meu filho Atenção palhaço Ô palhaço vai dar trabalho E aqui ó Nosso amigo Bonico Tá animando por aqui nessa manhã, nessa segunda-feira Olha, pode aproveitar, olha, vocês fazem a compra e podem entregar os cupons ricos Pessoal participar do sorteio É aqui, senhora, tem aqui Tem chuteira de 30 reais do pai de chuteira 30 reais do pai da chuteira na promoção Vou mostrar aqui na Rapunzel Vai fazer o primeiro espetáculo agora, que é a brincadeira, o pé que é Tem uma olhada aqui na Rapunzel Variedade Rapaz Patrício, eu te disse Olha, o seu filho ensinou a dar resultado de suíto E quando eu chegar eu não vou pagar nadinho Olha, ele tá dando, sabe o que olha? Microondas, batedeira, é igual a minha tia Sabe o que mais? Da panela elétrica Ainda tem o microondas Da batedeira A panela elétrica, sabe o que mais? 400 reais, meu amigo Basta você vir aqui e comprar aqui No adoro do Caruaru Ou então aqui na Rapunzel Variedade Você vai participar de um sorteio Com micro-ondas, com a batedeira 200 reais e uma panela elétrica Menina, é bom demais Você sabia que essa panela é boa pra fazer sushi? Se eu gosto de sushi, não, você vai comer o sushi? Menina, se eu ganhar essa panela, eu faço sushi pro senhor É bom demais Oi meu pivote, aproveito que o mês da mãe tá chegando A Patrícia já tá juntando o dinheiro Ela vai receber esse mês, já Já gastou, foi tudo Bora, Gustavo, sobe o foguete Cadê o Gustavo? Fala Gustavo, meu filho, o foguete aqui que eu cheguei Ó, sabe por que que eu cheguei, senhor? Porque é o mês das mães E aqui no lojão do Caruaru E na Rapunzel Variedade Tá com todos os produtos com o menor preço É, minha amiga, ó Temos todos os produtos que você precisa Pra sua mãe, dá uma alegria pra sua Olha isso, ó Mas não tem a minha mãe, já se foi Mas sua irmã, sua tia, sua esposa, tudo é mãe, não é não, senhor? Então todos merecem ter um produto de qualidade Aqui do lojão do Caruaru E da Rapunzel Variedade Ó, essa daqui ela não tá levando nada agora, não Mas mais tarde ela vem Que ela vem pra ver o preço Que eu vi ela passando na bicha Beleza, sei Aparece lá, viu? Ei, nós aceitamos cartão também, viu, minha filha? Nós estamos aqui esperando Joga-se lá no lombo do cavalo E depois de tomar a letra fé Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando essa vida de gado Sou vaqueiro, viva pra sonar A obra choca A lente nervosa do município de Uruçuí Obrigado Obrigado